Meu nome é Ivan, sou presidente da Sociedade de Melhoramentos do bairro da Água Fria. A gente brigou muito, eu confesso que a briga foi uma briga árdua, foi através de muita manifestação. E a gente conseguiu o espaço, cedemos o espaço para fazer a implantação do programa. E para nossa surpresa, houve-se uma áudio de embargo neste local. Hoje conseguimos colocar esse posto em pleno funcionamento. E está atendendo todas as áreas da nossa comunidade, cuidando do idoso, cuidando da criança, do adolescente. Toda esta luta, ela valeu a pena. Porque a história de muitas pessoas foi mudada nessa comunidade. Depois da implantação e da vitória sobre esse posto de atendimento médico.